Pode ser que nos seus estudos de humanismo e também de trovadorismo apareça a expressão redondilha maior. O que ela significa? O fato de existir uma redondilha significa que pode ser tanto a separação entre 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Sendo a redondilha maior a que tem 7 sílabas poéticas. Pra você poder ter um exemplo, perceba aqui, nesse verso. Sem voz e com meu cuidado. Você percebe que a gente vai ter. Sem voz e com meu cuidado. Essa oitava sílaba não é a sílaba tônica do que tem na última palavra. Então ela não é contada. A contagem de sílabas poéticas para na sílaba tônica da última palavra do verso. Por isso que a gente vai ter este verso como um verso de redondilha maior.